Nós temos aí um bilhão para investir esse ano, o governador Ronaldo Caiado tem selecionado uma carteira de forma regionalizada que atenda os quatro cantos do estado de Goiás, nós temos realizado obras na região sudoeste, temos realizado na região norte-nordeste e temos feito, estamos com a meta ousada de recuperação de mil quilômetros de pavimentação asfáltica. Então a gente acredita sim que construindo pontes, fazendo parcerias com órgãos do governo federal como a Codevasco, a gente vai fazer chegar essa infraestrutura onde ela precisa e que a população anseie. Agora presidente, a gente sabe que por conta da pandemia muitos investimentos ficaram travados, os investimentos na verdade foram direcionados para melhorar a estrutura de saúde do estado, agora vai ser possível avançar obras viárias, pontes, qual que é esse pacote, o que tem previsto aí nesse pacote de obras? Bom, sem dúvida nenhuma que o primeiro biene do governo ele foi muito sacrificado pela crise fiscal que o governador herdou, com toda essa crise relacionada à pandemia que demandou fortes investimentos na saúde e agora é a vez da infraestrutura. A gente tem um pacote ousado aí para esgotar toda a carteira de obras que a gente herdou aí do passado, de gestões passadas e está também preparado para fazer carteiras novas, duplicações e as obras importantes aí que a gente tem divulgado nos nossos aplicativos, nas redes sociais e aquelas que tem o maior clamor da sociedade. Secretário, vai ter uma iniciativa muito interessante até eu vi que é o aplicativo da Goinfra, as pessoas vão poder mandar fotos da rodovia esburacada, do problema que tem ali na região que ela mora, para a Goinfra e vocês vão providenciar talvez uma vistoria ali no local e quem sabe viabilizar a obra, é isso mesmo? Exatamente, a Goinfra lançou o aplicativo chamado Goinfra App, o nosso usuário vai poder passar por um local onde ele identifique a necessidade de uma manutenção corretiva e a partir da identificação do nosso usuário e a coordenada geográfica de onde ele se localiza, aquilo deflagra um aviso para a diretoria de manutenção e para a empresa responsável pelo local e a partir então da interveniência, a participação do nosso usuário, nós vamos conseguir chegar naquele defeito e agir e levar a correção do problema adiante. E presidente, esse momento é propício porque as chuvas agora acabaram, praticamente não chove mais, então a gente vai ter seis meses de seca, é hora de pisar no acelerador, de adiantar essas obras e outro detalhe também importante que eu acho que é interessante a gente enfatizar, obras federais também, né, a BR-153 que foi leiloado, o aeroporto que foi leiloado, então várias obras previstas aí nesse período. Sem dúvida nenhuma, esse biene final aí da gestão vai ser o biene da infraestrutura, agora há pouco mesmo estava com o ministro Tarcísio tratando de uma parceria da Goinfra com a Infraero para gestão aí de aeródromos, temos aí os leilões que o governo federal tem sido exitoso, tem tido grandes resultados aí, agora foi a BR-153, agora vamos também com a 060-452, onde também temos o anel viário aqui de Goiânia envolvido aí na concessão, o governo federal honrando os seus compromissos e a Goinfra agora também fará a sua etapa aí desse processo para que a gente destrave esses gargalhos de infraestrutura do estado de Goiânia, esse é um estado tão produtivo, tão rico, a infraestrutura tem que ser um aliado e não um problema. Então, vamos lá.